Coisa linda É mais que uma ideia louca Verde ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das, tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Se não Novo som Novo som Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sou palavra Dança no ar Pluma dela Pedalar Coisa linda Deseja-te Desde sempre Desde agora E o dia é sempre Uma alegria Dia pra sempre Dia pra sempre Tchau 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 No ar Pra uma tela Pedalar Coisa linda Desejar-te Desde sempre Tete agora E o dia é sempre Uma alegria Pra sempre Aplausos 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 Aplausos